E depois dos temporais, o frio. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o Rio Grande do Sul amanheceu com temperatura de 2,3 graus em Quaraí e em Bagé, 3,9 graus, cidades localizadas na metade sul do estado. O ar frio que empurrou a frente fria finalmente deixou o tempo mais aberto no Rio Grande do Sul. Mas até quando? Qual é o impacto dessa massa de ar polar em uma área já tão afetada? Hoje nós conversamos com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, que vai nos esclarecer muito da pior tragédia climática enfrentada pelo Rio Grande do Sul. Boa tarde, Josélia. Obrigada aqui por nos receber e atender a nossa audiência do Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazo de estar com vocês. Não existem dados anteriores de volumes tão grandes no Rio Grande do Sul, mesmo em anos de alninho, que a gente tem esse aumento das chuvas em toda a região. E para piorar esse triste episódio no Rio Grande do Sul, a gente quer saber o mais importante. Se vai ter um novo episódio já a curto, médio ou longo prazo? Se tem como prever isso, Josélia? Se é uma situação que vai ficar cada vez mais frequente? Esses volumes de 400, 500 até 600 milímetros, que fica difícil qualquer captação de água em qualquer tipo de solo ou terreno, não é verdade? Olha, Priscila, nós temos aí uma... Você fez aí uma série de proposições e elas têm respostas diferentes. Bom, vamos falar. Vamos falar primeiro no curto prazo. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, os volumes de chuva que nós estamos observando, vamos aí certamente encontrar situações absolutamente históricas, não só no Rio Grande do Sul. A chuva, os acumulados de chuva que a gente está vendo nesse evento agora, certamente vão entrar aí entre os maiores já registrados, talvez, no país. E um evento histórico, inclusive, para a climatologia da América do Sul. Nós não estamos falando de uma situação extremamente especial. Bom, a curto prazo, nós tivemos agora a entrada desse ar frio de origem polar, que, ao mesmo tempo que afasta as nuvens pesadas, causa um frio muito intenso. Então, hoje nós já tivemos condições para a formação de algumas geadas lá na fronteira com o Uruguai. Agora, é uma geada, assim, de poucas proporções, tá? Não é uma geada que poderia, por exemplo, causar algum dano, sabe, intenso, se você tivesse algum tipo de plantação ali suscetível a frio, né? A gente precisa ter muito cuidado quando fala nesses próximos meses a respeito de afetou ou não afetou, porque, nesse momento que a gente tem, é um dos estados mais importantes na produção agrícola do país debaixo d'água. Então, não sobrou nada, tá? Então, não é que é a próxima safra, não. Não tem próxima safra, porque não vai dar tempo de você recuperar isso. Então, assim, não é pura e simplesmente baixar a água, certo? É você refazer a economia de um país, tá? Então, essa geada é uma geada que pode estar acontecendo ali em algumas áreas. Ainda tem previsão de geada para essa quarta-feira, de novo ali na fronteira com o Uruguai. E também poderemos ter algumas geadas em áreas de serra, do Planalto, ali, por exemplo, do sul de Santa Catarina também, talvez até no extremo sul do Paraná. Mas não é uma geada preocupante. Não é uma geada que, por exemplo, poderia causar danos aí, né? A produções, tá? Bom, uma pergunta que todo mundo faz. Claro, acabou a chuva, vai voltar a chover? Não, não acabou a chuva, tá? Infelizmente, não acabou. Essa trégua é pequena. Esse bloqueio atmosférico que causou essa chuva toda, isso está associado a um bloqueio? Veja, vamos entender esse bloqueio como o seguinte. Num dado momento, nós tivemos uma combinação de circulação de ventos em vários níveis da atmosfera sobre a América do Sul, que fez com que as frentes frias começassem a passar muito devagar em cima do Rio Grande do Sul. Foram muitas áreas de chuva que foram sendo geradas ali no norte da Argentina, no Uruguai, avançavam para cima do Rio Grande do Sul. Vento quente entrando em cima do Rio Grande do Sul. E tudo isso, assim, são geradores de nuvens, de chuva. Então, não é que foi uma frente fria. Foram várias frentes frias e várias áreas de instabilidade passando sucessivamente a 18 dias sobre o Rio Grande do Sul. Porque esse bloqueio estava muito forte. Agora, entrou essa frente fria com força suficiente para, digamos assim, quebrar um pedaço desse bloqueio, romper um pouquinho desse bloqueio. Então, entrou frio e empurrou as nuvens pesadas, frente fria passando por São Paulo, está chovendo, caiu um pouco a temperatura. Agora, a previsão é de que volte a chover já na quinta-feira. Certo. Nós vamos ter aí depois passagens de mais frentes frias, tá? Então, até o final de maio, a médio prazo, eu ainda tenho passagem de outras frentes frias pelo Rio Grande do Sul. A diferença é que a expectativa é de que essas frentes frias passem mais rapidamente e não paradas, mas vão provocar ainda eventos de chuva forte. Ou seja, a gente sabe que a gente tem um cenário, como você mesmo disse, né, Josélia? Muito desafiador, porque a gente também sai de um elninho, estamos caminhando por uma laninha, né, no segundo semestre. E aí, de grandes enchentes, como a gente observeu, a gente pode ter novamente estiagem, desafios. E é como você disse, né, o solo não se recupera de uma hora pra outra. Foram levados todos os nutrientes desse solo. Então, eu quero agradecer aqui, também, sua participação conosco aqui, pra explicar. Foram mais de 20 dias, né, quase, de bloqueio atmosférico, com certeza. Sucessivas frentes frias, e aí, a gente tem, infelizmente, o registro de uma das piores catástrofes climáticas aí do Rio Grande do Sul. Obrigada por nos atender, Josélia, e até uma próxima oportunidade. Quero trazê-la aqui novamente. Tá bom, obrigada. Bom trabalho, Priscila.